A cidade sonhou com dias melhores E acreditou que podia ser diferente Trabalhou, conquistou, melhorou a vida da gente E vem mais, porque o futuro apenas começou Rechua, agora é onze, é resenha de pra frente Rechua, agora é onze, é a vontade da gente Rechua, agora é onze, é resenha de pra frente Rechua